Olha, vem cá, rapaz, bom ano 8 pra vocês. As pessoas não estão aguentando, você trouxe o fã-clube, agora aguenta. Música já e a gente já conversa, vamos de música. Bora! Por favor, por favor, por favor. Bora! Está de casa comigo, tá ok? É o melhor da noite. Música Que está fazendo agora Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Qualquer rede social Lá fora tá fazendo freio Você nem é aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Parei no bar Garçom, desce mais um ano Esse modão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Qualquer rede social Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra mim tanto faz Manda um sinal pra mim tanto faz